Oba! Já amanheceu mais uma vez. Já vou ao job. Como você consegue ver, o sol já saiu, já raiou aqui e estou muito bem atrasado. Só que quando eu saí de casa, eu consegui pegar uma mulher, só que essa mulher me deixou uma dejaça da lua. É como se eu estivesse a pagar o preço da mulher agora. Agora estou a caminhar para a paragem, estou a caminhar há uns 20 minutos. E aí é o preço da mulher mesmo, mas já já vou pegar a base. Bom, vou tentar resumir como é que são os dias de um cientista. Primeiro para dizer, os dias de um cientista não são nada fáceis, são dias cheios de investigação, muitos estudos e... Ei jovem, meu telefone, meu telefone, meu telefone. Droga, tive que comprar um novo telefone para continuar a gravar essa parte. Aquele jovem roubou meu telefone naquele dia. Epa, não dá para gravar na estrada, roubaram meu telefone. Ah, estou a brincar, pá. Na verdade eu queria fazer um vlog, só que eu esqueci de gravar a parte do job, ficar para a próxima. Mas bem, o dia foi muito produtivo mesmo, estava a dar madeira, estava pesada mesmo, era eletrólise. Ah, o dia de hoje não foi nada fácil. Mas bem, nesse caso conseguimos decompor substâncias usando uma corrente elétrica, eletrólise, quebra de uma substância pela ação da corrente elétrica. Deu para dar essas coisinhas aí. Mas fica para a próxima. Na próxima eu vou gravar tudo, passo a passo. Estou a brincar, não roubar o meu telefone. Só queria parar o vlog, na verdade. Então, caso não tenham subscrito, nosso canal se subscreva, que eu farei o vlog. Já, 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 já. Vou colocar detalhadamente como são os meus dias. Como são os dias do Cinti. Será que os dias do Cinti são os dias das maiores relações do mundo? Vamos tentar ver como é que a cena é de verdade. Bom, daqui a pouco. Bom, é só aguardar. É só deixar aí nos comentários. Queremos ver como é que é o seu dia a dia. Eu vou deixar aí a sério. Então, mas por isso aí, depende muito dos seus comentários. Você vai deixar aí no comentário. Bom, se não, vamos deixar assim mesmo. E até a próxima.